Quando aparece uma expressão numérica, você costuma fazer da seguinte maneira? 5 mais 10, 15, 15 vezes 3, 45, 45 dividido por 5 é igual a 9. Você costuma fazer assim? Muito cuidado, porque quando você faz isso, você está errando a expressão por um simples detalhe. Você não respeitou a ordem das operações. E expressão numérica tem ordem. Quer aprender? Então vem aqui comigo. Eu sou a professora Michela Amorim, aqui do canal Matemática com Amor. Seu canal de matemática básica aqui do YouTube. Então, para resolver, a gente tem uma ordem. Primeiro, a gente vai resolver multiplicação ou divisão. Depois que eu resolvo todas as multiplicações e todas as divisões, que eu vou resolver adição ou subtração, certo? Então, multiplicação e divisão e só depois adição e subtração. Entre multiplicação e divisão, a gente resolve a que vier primeiro. Porque se você olhar, eu tenho uma multiplicação e uma divisão aqui. E qual das duas? E eu resolvo a que vem primeiro. Nesse caso, a multiplicação veio primeiro. Então, eu vou resolver essa multiplicação aqui primeiro. Em alguns casos, a divisão vem primeiro. Então, se a divisão vier primeiro, eu resolvo a divisão, ok? Mas vamos lá. O que eu não marquei, eu vou copiar de novo. Então, eu tenho 5 mais e eu copio aqui. 5 mais. Cheguei na parte que eu marquei, eu vou resolver. 10 vezes 3 é 30. E agora, tenho dividido por 5. Eu ainda tenho aqui uma divisão. Então, eu não posso nem pensar em resolver essa adição antes daquela divisão. Então, eu venho aqui e marco a minha divisão. Vou descer o 5, vou descer o mais. 30 dividido por 5 é igual a 6. Agora sim, resolvi a multiplicação, resolvi a divisão e me sobrou a adição. E aí, 5 mais 6 é igual a 11. Então, a resposta certa dessa expressão é 11 e não 9, quando a gente faz ali de qualquer jeito, sem olhar a ordem a ser seguida, tá? Então, a expressão numérica, a gente para, analisa, olha as operações que você tem, marca por onde vai começar. Esse é o segredo para não errar mais nenhuma expressão numérica. E essa foi a dica de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Te espero na próxima aula, que é amanhã. Sim, tem vídeo todos os dias aqui no canal. Te espero lá. Um super beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho